Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Geryl Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Mata-mata em equipe. Saiam já daí. Promovam a empresa. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Mata-mata em equipe. Preciso recarregar. Eu te dou cobertura. Granada de luz lançada! Inimigo perto dos três e um do trem. Ah, ele tá no contínuo. Ah, o fogo ali. O que é isso? Inimigo perto dos trilhos do trem Vem ali Para com isso Os inimigos aqui Recarregando Aqui Pacote de ajuda amigo Vant R no aguardo Inimigo perto da sua boleta Ataque aéreo, precisão aliada Aqui é Falcon 3-0 Cobertura de Vant R ativa Vant inimigo acima Inimigo do escritório Nosso Vant R foi abatido E seu cruzador inimigo iminente Inimigo perto do bosque Lançando granada A gente está na metade do caminho Continuem lutando Inimigo perto do bosque Inimigo perto do bosque Inimigo perto da sua boleta Inimigo perto do escritório Inimigo perto da sua boleta Emimigo perto do lugar Emimigo perto do escritório Cadê a espjr Aqui é Falcão 30, cobertura de VANT-R ativa Inimigo perto dos trilhos do trem VANT-R em baixa, iniciando autodestruição Inimigo perto dos trilhos do trem VANT-R em baixa, inimigo acima Inimigo perto dos trilhos do trem VANT-R em baixa, inimigo acima Inimigo VANT-R em baixa, inimigo Se inscreva no canal. Menos de um minuto. Menos de um minuto. Menos de um minuto. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu vou pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos. E agora eu vou vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Gélio Oliveira.